Bom dia meu povo, aqui é o Nefasto Pontil aqui que está falando mais uma vez com a graça de Deus que ele nos abençoe cada vez mais e nos proteja sempre, sempre está tirando nós aí de vários livramentos aí a humanidade está muito violenta aí, todos nós sabemos que Deus nos proteja mas bora parar de muito assunto e bora para o que interessa pessoal, como vocês estão vendo aqui, estou com várias cascas de ovos aqui vou ensinar vocês a fazer a farinha, muito simples, muito fácil, muito rápido, sem enrolação rapidinho, vocês pegam aqui, vocês podem ver, aquele liquidificador que a gente trabalha com ele vocês podem ver, botei aqui a casca, vocês vão botando as cascas dentro pega aqui ó, bota aqui, quebra, e dá para não se cortar viu gente, pode pegar tudo mesmo, quebrar mesmo tudo aqui ó, aqui tem muito, fazer não botar no pote vocês podem ver, muito fácil gente, preparar, vocês como desse aí, vocês sabem que casca do ovo é bastante rica em cálcio, muitas outras, outros nutrientes também aí e a planta adora gente, a planta adora mesmo, principalmente coentro, cebola tá me entendendo, essas variedades aí de hortaliças, elas adoram mesmo esse negócio aqui vocês pegam aí ó, estou botando, vocês podem ver, a gente tem bastante para fazer uma farinha boa, quebra, aí ó, botei o resto, depois que vocês botar o resto gente, vocês vão agora botar no liquidificador como vocês podem ver, tá no liquidificador, vai tampar, vou bater aqui gente, já já eu chego para mostrar a vocês espera aí viu, voltando aqui gente, dando continuidade ao vídeo aí, como vocês podem ver ó, já botou aqui ó, botei aqui dentro aqui, deixei um pouquinho ainda aqui dentro para vocês verem vocês já arrumam um funil gente, porque assim a gente só fica caindo, aí é melhor, por isso que eu adiantei logo o processo ó, tá vendo que cai, se for direto do cai tudo, não deixa nada, tudo, o pau todo vocês podem ver aí ó, gente ainda tá quentinho gente, porque ralou né, vocês podem ver aí ó gente, dei um pote, um pote desse aqui gente se vocês for comprar por aí, chega em torno até de 20 reais a 30 reais dependendo do ovo se for de ovo de galinha, de avestruz tá me entendendo, aqui você viu que a gente fez tudo grátis, no 0800, aqui a gente não gasta nada tá pronta a farinha de osso aqui, de osso não, me perdoe, de ovo e em breve também eu estarei falando sobre a farinha de osso gente, já estou ajuntando os osso ali vou ensinar também a vocês fazer a farinha da melhor maneira possível, vocês vão ver que esse vídeo também vai ficar muito bom garanto a vocês, estou já planejando já esse vídeo já, estou com os osso já ali também mas hoje foi o vídeo de como fazer a farinha da casca de ovo, como vocês viram aí, muito fácil, muito simples, já expliquei, tá pronto aqui é só você pegar gente, dependendo da sua planta que você tiver, você pega uma colherzinha, duas, sacode ao redor dela pronto, muito simples, muito fácil é isso aí gente, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado se gostou dá um like aí, se inscreve no canal, compartilha com os amizades e é isso aí pessoal, vou ficando por aqui, tchau 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 Obrigado.